O Domingo Sertanejo será realizado dia 6 de outubro no Parque de Exposições de Pato Branco. De acordo com a diretora de cultura, as inscrições que terminariam sexta-feira dia 13 foram prorrogadas e vão agora até a próxima sexta-feira dia 20 de setembro. Todas as pessoas que tocam e que apreciam a música sertaneja, seja ela de qual tendência for, acima de 16 anos. A inscrição já garante participação. Não tem seleção, são inscrições de 6 músicas, até 6 músicas, pode ser autoral, tem pessoas, nós temos duas inscrições de música autoral, a gente estará fornecendo todo o equipamento, então a bateria, todo o equipamento necessário lá, não pode ser playback, o interessante é que seja música acústica. A intenção é estimular a cultura através da música sertaneja. O objetivo é o encontro da arte, da música sertaneja, enquanto arte, com as pessoas, com o povo, e que o povo comece a diferenciar essas várias tendências da música sertaneja. Mais informações e a inscrição podem ser feitas pelo telefone 46 3220 6026. Música Música Música